Oi, oi! Aqui é a Maíra, esse é mais um vídeo do VEDA e hoje eu vim falar pra vocês quais séries de tantas séries que tem por aí eu decidi não continuar. Hoje é difícil encontrar alguns livros, principalmente o YA, que não sejam série. Às vezes isso é justificado, às vezes não. Mas a gente precisa dar uma selecionada no que vale a pena a gente perder nosso tempo, não é mesmo? Então hoje eu vim falar pra vocês de algumas séries que eu achei melhor não continuar. A primeira delas é Serafina, da Rachel Hartman. Esse é uma duologia que se passa num universo onde dragões podem tomar a forma humana. O relacionamento entre dragões e humanos é totalmente proibido. É mal visto também, dizendo que pessoas que nascidas desse relacionamento podem ser totalmente deformadas. Mas descobrimos que Serafina é uma dessas pessoas. Eu tenho mais um livro aqui porque eu já vendi ele. Mas eu lembro que a leitura foi gostosa, eu gostei de ler. Tinha um probleminha ou outro, eu achei divertidinho. Mas assim, nada que fosse mega empolgante. Quando eu pensei se eu deveria então comprar o segundo livro, eu dei uma olhadinha no Goodreads, nas resenhas, vi opiniões de outras pessoas que eu confiava e falei, olha, acho que não. A segunda série que eu não pretendo continuar também tem a mesma temática. Eu só li o primeiro livro, Tellon, da Julie Kagawa. Também já vendi esse livro. Ele tem essa mesma ideia de dragões tomando forma humana e convivendo com a gente. Só que ele é contemporâneo. Passa na Califórnia, se não me engano. E pelo mesmo dia que eu comprei o Serafina, eu comprei o Tellon porque dragões convivendo com humanos. Que legal! Só que não. Mais uma vez, esse não é um livro ruim, mas esse principalmente se focou totalmente no romance. No triângulo amoroso pra piorar a situação. Então toda aquela coisa de como se tem dragões infiltrados, tem uma sociedade secreta, A gente ouvia só um pouco porque a menina estava muito preocupada se ela deveria ficar com o menino dragão ou com o menino caçador de dragões. Obviamente que ele é um caçador de dragões. Ela vai se apaixonar pra ele. Eu acho que essa é muita questão de que eu não sou público. Eu gosto de livro com romance, mas esse aí foi um pouco demais pra mim. A outra série que eu não pretendo continuar, na verdade sim, eu acho que eu não vou continuar. Ainda não sou toda bem decidida, mas pelo menos no momento eu não tenho interesse ainda de continuar. Eu não lembro como é que era em português, acho que é Legados de Lore, me corrijam aí por favor. Mas é aquela série em que o primeiro livro é Eu Sou o Número 4. Eu gostei muito quando eu li, eu achei super divertido, mas foi isso, meio que assim, super divertido. Só que tem o quê? Sete livros? Já tá lá. Sabe? Não foi tipo, ai meu Deus, amei, vou gastar sete livros lendo isso. Não sei. Também tem a questão do Ghost Rider, rola toda uma polêmica aí com os dois autores, né, que são o Pitakus Lore, mas na verdade foram estudantes que ele pegou e não deu crédito pra escrever esses livros. Agora tem realmente, parece que tem esses últimos, um Ghost Rider contratado pra escrever esses livros. Então assim, eu acho que é uma bagunça também, então assim, não gostei. Outra série que eu não pretendo continuar é Amor Contra o Tempo, se não me engano, Hourglass. E esse foi o outro também que eu li, me diverti, ele tem bastante romance. Um bem instalove ali, na verdade. Mas eu li ele assim, sem muita crítica, mas tipo, ah, vai ser legal, vai ser divertido. Por isso ele funcionou. Mas passou meses e meses e eu não tive interesse de pegar a continuação. Não fiquei tipo, nossa, preciso saber o que acontece com esses personagens. Ai meu Deus, que demais. Então, acabou ficando de lado, ficando de lado. Caso vocês tenham interesse, está vendo. Outra série que eu não pretendo continuar e que foi tão mer, que eu até esqueci de botar no meu vídeo de decepções de 2015, que foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado. E eu acho que quando eu fiz resenha, eu ainda estava com a sensação boa de tipo, me divertir lendo. Apesar de muitas coisas terem me irritado nele. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que ele era pior do que eu imaginava. E esse livro é contado em primeira pessoa e a personagem é insuportável. Ele é um livro de romance, não de fantasia, como foi vendido. Mesmo sendo uma releitura de Abelha Fera, né? Mas não sei, de pensar que eu ia ter que investir meu tempo, meu dinheiro, pra saber a história, do ponto de vista do meu personagem, que... Onde muita coisa foi mal construída nesse primeiro livro. O livro é bem boring, também em muitas partes. Eu acho que pro entretenimento inicial, ele funcionou bem. Mas é aquela coisa, acho que eu não quero saber o resto. E a última série que eu não pretendo continuar, vocês já devem imaginar, foi o Divórcio Literário do Ano, que é a série Trono de Vidro. Eu só tô aqui com os três, porque eu já vendi o meu último, e Abelha Me Dada Assassina, esse aqui em 2019, se vocês tiverem interesse, foi um divórcio muito dolorido, porque eu amei essa série, eu amei esses personagens. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, mas não dava mais pra eu continuar. Eu acho que a autora esqueceu quem são os personagens dela, esqueceu que ela passou três livros, me fazendo me apaixonar por esses personagens, pela relação entre eles. Aí ela faz um livro em que nenhum personagem é mais ele mesmo, deu um outro foco pra história, destruiu uma personagem que eu amava, que eu admirava, que eu achava uma boa representação feminina. Mas, pra algumas pessoas ainda vai ser bom, assim como todas essas séries, talvez não foram pra mim, mas pode ser pra você. Tem muita coisa aí fora pra gente explorar, não é mesmo? Então me diga nos comentários quais séries vocês abandonaram. Imagino que muitos de vocês vão falar as Crônicas de Ouro e Fogo, mas eu tô firme e forte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. E amanhã tem mais vídeo do VEDA. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!